Vivemos numa época hoje em que muitos chamam de pós-verdade Alguns acreditam que a verdade não pode ser mais garantida Que é a subjetividade que faz com que a pessoa veja cada um a sua verdade Isso não é novo, isso já aconteceu no passado E para entender esse processo, hoje vamos falar do livro Origens do Totalitarismo Da pensadora alemã, Hannah Arendt Hannah Arendt, ela nasceu na Alemanha Foi perseguida pelos nazistas por ser judia E durante o governo de Hitler Ela deixou a Alemanha, passou um tempo na França E foi para os Estados Unidos, onde na década de 50 Ela recebeu a nacionalidade americana A Hannah Arendt, ela fez esse livro Tentando responder, ou pelo menos fazer com que a gente reflita Como é que a sociedade europeia, principalmente Adotou o regime totalitário Quais fatores levaram a população a apoiar dois loucos Como foi o caso de Stalin e de Hitler Então a Hannah Arendt trabalha nesse livro Não com informações Muitas pessoas criticam a origem do totalitarismo Pensando que é um livro de história Mas não é necessariamente um livro de história Apesar que ela trata muito da história negra É um livro formativo É um livro filosófico Apesar da Hannah Arendt não aceitar que seja filosófico Para ela seria um livro de teoria política Por que é um livro filosófico? Porque é um livro que conjove conceitos Para entender o totalitarismo Então a Hannah Arendt, ela dividiu esse livro em três partes A parte que fala do antissemitismo Que é a perseguição aos judeus E o preconceito contra os judeus Então ela faz um trabalho aí pensando Sobre a própria formação dos judeus E como os judeus estavam inseridos nessa modernidade Como também eles não quiseram fazer parte dessa modernidade E sempre está à parte Para ter garantias econômicas do Estado A segunda parte trata do imperialismo Como a burguesia em sua expansão comercial Começou a dominar o mundo E nessa dominação do mundo Fortaleceu a violência Fortaleceu o medo E isso teve reflexo dentro da própria Europa No caso aqueles países como a Alemanha e a Itália Que não tiveram colônias imperialistas Elas buscaram fazer o imperialismo dentro do próprio país Fato que culminou no surgimento do fascismo e do nazismo Mas Hannah Arendt, a maior preocupação dela no livro é o nazismo E na terceira parte ela fala do totalitarismo E aí ela vai falar do medo Da propaganda E de como é que as pessoas adotaram aquele regime Um fato interessante é que ela O líder, no caso do nazismo Hitler Ele não é uma figura primordial Em sua leitura E sim a massa As pessoas que aceitaram o regime totalitarista Então Hannah Arendt Para a gente fazer aqui um breve resumo Sobre como ela vê a sociedade No percurso do livro Ela traz a diferença entre povo, halé e massa Então vamos tentar pensar um pouco A sociedade brasileira A partir desses três conceitos O que seria o povo? O povo Aquela participação Da sociedade que teve durante a Revolução Francesa É uma característica do povo O povo é quem busca a democracia Quem busca a participação política Quem busca que sua liberdade de expressão E seus direitos sejam respeitados Esse era o povo O povo Com a aceição da burguesia E o imperialismo O crescimento da burguesia Camadas da população Passaram a pensar diferente Pensaram mais voltado para o consumo Para a expansão do mercado Então elas deixaram De buscar representatividade política Para ter uma maior representatividade econômica Então ela não pensava muito Por exemplo, no judeu No outro Ou no caso Durante o imperialismo No colono No negro africano Ela pensava justamente No fato dela Adquirir bens Para ela Era justiça Para ela Isso era humano Mas Isso não incluía Os outros Por isso que Os direitos humanos Ele demorou muito Para ser concretizado E hoje Uma das características Dessa era da pós-verdade É desqualificar também Os direitos humanos Como ela foi apátrida Como ela foi expulsa Da Alemanha Ela também trabalhou Essa questão De como os judeus Eles foram perdendo Seus direitos aos poucos Como eles Já viviam A parte da sociedade E como isso facilitou Que a Alemanha Eliminasse eles Como humanos Como cidadãos Começando Pelo próprio exemplo Da Hannah Arendt Que foi uma apátrida Que foi expulsa Da Alemanha A terceira parte Que é Fala especificamente Do totalitarismo Ela busca explicar Como as massas Apoiaram O nazismo E por sua vez Como o nazismo Buscou Matar Essa individualidade Das pessoas E Concretizar Essa massa Então o que a gente Vê hoje no Brasil É muita gente Preocupada Com carro Com casa É aquela ideia Do cidadão de bem Quem é um cidadão de bem? Cidadão de bem É aquele que tem Filhos Casa Um emprego Um carro Que compra Que vai ao shopping Que vai ao supermercado Mas nem todos Têm uma casa Nem todos Têm carro Nem todos Têm família Nem todos Têm acesso Ao supermercado E shopping Então esses passam A ser excluídos Por isso que talvez Essa crítica aos direitos humanos Não é nem tanto Só por essa violência Mas Por garantir Direitos Aos excluídos Eles usam muito Essa questão da violência Essa crítica A violência Mas Por trás disso Já tem esse próprio Teor violento De eliminar o próximo De massacrar Tudo aquilo Que lhe é diferente E é daí que nasce O apoio A esses regimes totalitários Algumas partes do livro Explicando esses conceitos Faz a gente refletir muito Sobre o que está acontecendo agora Então Só Eu vou ler aqui Alguns trechos Só para Você sentir um pouco Como esse livro O Livro do Totalitarismo É atual Vamos ver Como é que Hannah Arendt Conceituou O pensamento Sobre a humanidade Naquela época A perversidade humana Quando é aceita Pela sociedade Transforma-se Transforma-se E o ato Deliberado Assume as feições Da qualidade Psicológica Inerente Que o homem Não pode escolher Nem rejeitar Que lhe é Imposta de fora E que o domina De modo tão compulsivo Como a droga Domina O viciado Então esse discurso De ódio Entra aí Não é um discurso Criado pela pessoa Porque se a pessoa Tivesse uma atitude crítica Ela não deixaria Que esse discurso Chegasse até ela Como ela Deixa de Pertencer a uma classe Deixa de Pertencer A uma comunidade Onde lhe garanta Uma identidade Ela passa a adentrar Essa identidade De massa Esse discurso De massa Esse discurso Facilitador Que acha Que só o governo Duro e autoritário Pode acabar Com todos os problemas A gente tem um candidato Assim hoje no Brasil E vejam Que esse discurso É o mesmo dele Então Quem acha Que esse candidato Ele é Novo Moderno Transformador Novidade Mudança Não meu amigo Já estava aqui Ele está seguindo Um modelo Que Eu penso Que A ignorância Desse candidato É tão grande Que Ele deve A ignorância dele É tão grande Que ele está inserido Em um modelo Que ele Esse mesmo modelo Que eu falei No começo do vídeo Da pós Verdade Mas isso tem consequências Todos podem ser suspeitos De uma Inclinação Por ele E sabe de quem ela está falando Esse trecho Justamente dos judeus Que eram tidos como Por criminosos Não Por não pensar Por não refletir Aceitavam essa criminalidade E transformavam essa criminalidade Em vício E esse vício acabou gerando Esse discurso Então Uma das características Do regime totalitário Que a Hannah Arendt Coloca É que o regime totalitário Ele tem a tendência A se autoconsumir Ele sempre está eliminando Porque esse ódio Tem que ser alimentado Enquanto esse ódio Enquanto essa roda Do ódio não parar O regime totalitário Não acaba É tanto que Supõe que O nazismo Após a morte Dos judeus Alguma outra Categoria social Iria ser exterminada Porque Ao fugir da responsabilidade Você coloca sempre A culpa no outro Você nunca olha A culpa em você mesmo E ao colocar A culpa no outro Você quer eliminar o outro Então O livro de Hannah Arendt Tem muito 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 Textos É aqui Que ela tratou Pela primeira vez O conceito Do mal radical Que depois Em Esma Jerusalém Ela vai Desdobrar mais Com o conceito De banalidade Do mal Então É um livro Essencial É um livro Que todos os professores De ciências humanas E até mesmo Das outras áreas Deveriam ler Porque Esse discurso facilitador Esse discurso de ódio Parece que vai resolver Todos os problemas Mas não resolve Eliminar os problemas Fugir da responsabilidade Não é a solução Então Espero que vocês Reflitam um pouco Sobre essa questão É ralé? É consumista? Ou é massa? Amorfa? Não pensa? Ou é povo? Então Brasileiro O que você é? Então Este foi Nosso vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Curtam o canal Se inscrevam Toca aí o sininho Para novos vídeos Esse meu canal Na verdade Ele não é um canal De aula Eu sou professor Mas ele necessariamente Não é um canal de aula É um canal apenas Sobre Minhas leituras Eu gosto de ler quadrinhos Gosto de ler filosofia Gosto de ler história Então Toda semana Eu irei postar um vídeo Sobre as minhas leituras De acordo com aquilo Que eu estou sentindo Que é necessário A sociedade escutar Ler E viver Então É isso aí E até mais E aí Obrigado.